Fala aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer meu treino diário com o Max e vou fazer aqui com uma munição. Qual o objetivo desse treino? Eu vou jogar a munição, vai estar no visual dele, eu vou jogar aqui nessa área para ele procurar. É um aquecimento, depois eu vou começar a dificultar um pouco mais. Bom, vamos lá, eu vou jogar aqui agora. Fica Max. Zuki. Zupar, ah, achou? André! Vê se ele achou realmente. Cadê? Zuki! Cadê, Maxi? Achou? Cadê? Você pode ver. Foi bem preciso. Vou dar a recompensa dele, que é o brinqueiro dele. Cadê, Maxi? Zuki! Boa, Gato! Tão! Uuuuuh